Turma, bom dia! Estamos aqui em Mogi das Cruzes, pra ir com a galera do Giros, o Sr. Edson. Beleza, né, Sr. Edson? Tamo junto, mais um aí. Ae, Sr. Edson, gente boa, hein, meu? Então aqui o nosso amigo Renato. Beleza, né, Renatão? Renatão trouxe o Wagner. O Wagner não, tá aí pedando pela primeira vez pra gente. Vai bater aí os três dígitos, né, meu? Outros recordes. O Sr. Osmar também, ó. Bateu o record aí. Eles vão quebrar os três dígitos aí, né? Vamos lá, é a primeira vez. Vamos lá, né? O Sr. Alex e aqui atrás, ó. E aqui atrás o Sr. Abel. Pessoal, vamos fazer esse pedal aí até o portal lá de Salesópolis, nós vamos chegar um pouquinho mais pra frente lá. Nós vamos lá na Cachoeira, que tem pra frente do restaurante Sem Zala. Vai dar aí mais ou menos aí uns 110 quilômetros de volta. Certo? Acompanha a gente aí. Nós vamos pegar a estrada aqui do lado. Nós vamos deixar gravado no Wikiloc, no Strava. Se você quiser fazer esse mesmo pedal, você acompanha a gente. Nós já fizemos em outras oportunidades o mesmo percurso. E é um percurso legal. A gente gosta de fazer, por isso que a gente tá aqui de volta. Dá pra você trazer a família aí. Almoça lá no Sem Zala. Tem o Yaluz também, que são dois restaurantes formidáveis. Você pode pegar o endereço aí no Facebook. Os caras têm lá o endereço pra vocês. Lá tudo certinho aqui em Salesópolis. Falou, turma? Quer dizer, aqui é Mogi das Cruzes. Nós vamos pra Salesópolis. Falou, turma? Acompanha a gente aí. Vem junto aí. Vamos curtir esse pedal bacana aí. Valeu, um abraço. Turma, estamos aqui, ó. O terminal rodoviário aqui, Geraldo Schiavone. E aqui do lado aqui, ó. A estação de trem Estudantes. Tá ok? E aqui do lado aqui, ó. De frente com a estação de trem e a rodoviária. Nós temos um estacionamento. Agora ele é pago aí. Arrumaram aqui, ó. Tá ok? Ele é pago aqui. Tá ok, turma? Então você pode deixar o carro aí. E fazer o pedal aí mais tranquilo. Falou, pessoal? Acompanha a gente aí. Turma, estamos saindo aqui da rodoviária, ó. Dá uma olhada aí, ó. Olha a turma dos giros aí, ó. Vamos pegar aqui essa primeira aqui, ó. A direita. Vamos pegar e seguir aí pra estrada que leva a gente até Salesópolis. Tá ok, turma? Eu não lembro o nome da cidade ali na estrada. Mas ali na frente eu pego e falo pra vocês aí. Tá ok, turma? Acompanha a gente. Tá aí, turma! Pessoal, a entrada de Biritiba Minim Não sei se está dando para vocês verem o Cristo Está ali, show de bola Biritiba Minim, olha a estrada aqui Falou, turma? Vamos seguir a turma Aí, turma Aí, turma Pedalzinho é da hora aqui, meu 70% do pedal, um pouco mais, é reto, plano Tem duas subidas difíceis, né? Assim, mais cansativas, né? Para ir e duas para voltar O resto é plano Pessoal, vem com a gente aí Pessoal, está aí O rio Tietê tem uma nascente dele logo à frente Logo à frente, é uns 12 km para frente ainda E aqui já começa a formar rios, os afluentes, né? Uma represa aqui, olha, está vendo? Está aqui, olha, já faz parte do rio Tietê Falou, turma? Já estamos em Salesópolis Está aí, turma, aí Curtindo Beleza? Vamos juntos aí Turma, estamos aqui no centro de Salesópolis Na realidade, essa rua aqui é uma rua secundária Subindo aqui, qualquer rua dessas aqui A gente sai na rua principal de Salesópolis Está aqui para cima, está vendo? Está ali, olha Então, aqui já é a cidade de Salesópolis Falou, turma? Segue a gente aí Está aí, pessoal Fiquei devendo para vocês aí o nome da rodovia É Professor Alfredo Rolim de Moura Ok? Essa que sai lá do centro de Mogi das Cruzes E vem até aqui em Salesópolis Falou, pessoal? Valeu Turma Passamos ali o centro de Salesópolis Estamos indo para a Cachoeira agora Olha o naipe aqui das ruinhas Natureza aqui, como é que é Natureza pura, né? Muito bom o Salesópolis, hein? Vem pedalar aqui nessas estradinhas aqui, ó Show de bola, hein? Vem com a gente aí, ó SP88 Vem com a gente aí Turma, estamos aí, ó Cachoeira dos Pretos Aqui em Salesópolis Aqui em Salesópolis Olha aí, que bonito, ó A natureza É isso aí, ó É bike Contato com a natureza Exercício físico Mental E tudo de bom para você e para a família, hein? Daria até para você trazer a família aqui Brincar um pouquinho Vim de carro, é óbvio, né? Brincar um pouquinho aqui na Cachoeira E depois fazer um belo de um almoço No Senzala Restaurante Senzala Dá para pegar o endereço lá no Face Como eu falei para vocês Ou no Yaluz Também dá para pegar o endereço no Face Lá direitinho E vim almoçar aí Falou, turma? Vem aí Valeu Turminha, está aqui, ó Sinônimo de superação aqui A nossa viva em Osmar Está aí, atingindo aí Hoje Hoje ele vai quebrar a barreira dos 3 dígitos 140 kg Pedalando Vai quebrar os 3 dígitos Não é fácil não Mas a galera aí é top Curou um pneu meu Pararam para ajudar Tamo junto Vitima legal Vem com a gente aí no próximo aí, galera Vamos bater então 3 dígitos, Mike 3 dígitos Vamos lá, é hoje É hoje 55 para vir 55 para voltar 110 Falou, turma? Valeu Bora 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 Turma, pedal Salesópolis Mogi das Cruzes da Salesópolis Show de bola, hein? Vem aqui, acompanha os giros aí Olha o Renatinho aí, ó Estamos aqui no Senzala A parte dos fundos aqui do restaurante Senzala Show de bola aqui, hein? Tu vai conhecer aqui A primeira vez Isso, pra conhecer aqui Vamos comer uma comidinha aí Caseira, boa demais Vamos lá É, ciclista não bebe cerveja, viu, turma? É, mentira O cara tá mentindo Tá aí, pessoal A entrada aqui, ó Pelos fundos Depois eu vou mostrar a frente lá pra vocês Tá louco? Vamos lá Vamos lá ver a comidinha, ó Tchau, tchau Tchau, tchau O que é isso? Turma, já estamos retornando para o centro de Mogi das Cruzes, está aí a turma dos giros, falta pouco para a gente chegar lá, está aí o senhor Edson, o Alex, o Osmar, o senhor, olha o senhor, olha o senhor. Renato, Abel, está aí a turminha, vamos lá, vamos seguir a turma, valeu. Turma, estamos aí, fechamos mais um pedal, fizemos de Mogi das Cruzes onde nós estamos agora aqui, na rodoviária Geraldo de Schiavone, aqui no centro de Mogi das Cruzes, fizemos até Salesópolis, passamos sem inzala, não sei se eu dormi na cachoeira, mas estava bom demais, sensacional, tiramos a zica. Passamos lá, vamos até a cachoeira, deu 106 quilômetros, 106 para a conta aí, obrigado aí por você estar acompanhado a gente aí, quem acompanhou a gente até agora aí, se não se inscreveu no canal, se inscreva lá, clica lá no sininho Edson, para receber nossas publicações, e dê um joinha lá para a gente lá, se você gostou, faz um comentário lá para a gente lá, e se você quiser fazer esse pedal aí, acompanha no Strava e no Equiloque lá, que nós vamos deixar disponível para vocês no canal. Falou pessoal, o Edson aqui, o nosso amigo Osmar, aqui, esses três aqui, eles quebraram a barreira dos três dígitos, 106 quilômetros aí. Falou pessoal, vem com a gente aí. Falou pessoal, vem com a gente aí. Falou pessoal, vem com a gente aí.